Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos escolher um ursinho de presente? Qual você escolhe, rosa, azul ou amarelo? Você começou esse jogo com sorte? Escolha o seu ursinho carinhoso. E você escolheu o ursinho da caixa amarela? Perdeu nessa rodada. Chome os seus amigos para jogar também. Quem você vai escolher agora? Poxa, Ness, eu não tive sorte. E você? Eu adoro jogar aqui com você. Então me conta aqui nos comentários de onde você é. Se você escolheu a surpresa errada, vai ter que lavar a louça. Esse presente tem rodinhas e é muito divertido. Eu adoro andar de patins. E vocês? E vocês? Se vocês gostam de abrir presentes surpresas aqui comigo, não esqueça do like e de se inscrever no canal se for novo por aqui. O que você achou desse presente? Esse é um presente com o tema de ursinhos carinhosos. Você usaria a unha que escolheu? Escolha com cuidado para não escolher o presente errado. Você teve sorte nessa? Caixa surpresa de pelúcias fofas. Ai, que susto! É um urso de verdade. Me conta se você gostou do seu presente. Qual surpresa você vai escolher dessa vez? Essa eu escolhi essas botinhas rosa. Você está gostando do vídeo? Não esqueça de me contar nos comentários se você está com sorte. Olha o papagaio tirando onda. Mas se você escolheu ele, é a caixa errada. E agora, qual vai ser o seu presente? Poxa, não teve sorte quem escolheu a caixa azul. Escolha apenas um presente. Que delícia! Eu adoro sorvetes! Você vai escolher o rosa, azul ou amarelo? Você gostou desse presente? Escolhe um presente comigo? Qual vai querer dessa vez? Poxa, nessa eu não tive sorte. E você? Esse presente vai deixar os seus pés quentinhos. Você gostou das suas pantufas? Escolha uma caixa de presente e já deixa o like. Se for por aqui, já se inscreve no canal. Fofura, são casacos dos ursinhos carinhosos. Vocês gostam de jogar videogames? E você escolheu a caixa amarela? Deu game over. Esse presente veio da loja de eletrônicos. E ficou com a caixa rosa. Esse eletrônico é muito antigo. Escolha com cuidado para não escolher a surpresa errada. E a caneca linda. Escolhi a da caixa rosa. Esses presentes são pedras preciosas. Você gostou do seu presente? Vocês gostam de ursinhos carinhosos? Qual você escolhe? O rosa, azul ou amarelo? Esse presente é muito legal para usar na escola. Escolha o seu presente. Puxa se você escolheu a caixa amarela. Quebrou o copo de vidro. Esse presente você vai usar no rosto. Você usaria esses óculos da moda? Se você gosta de guloseimas, vai adorar esse presente. Eu nunca dou sorte quando o assunto é doce. Porque eu escolhi essa pimenta. Essas caixas de sapatos são novas por aqui. Você gostou do que escolheu? Então foi isso, galera. O jogo já acabou. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal para receber sempre o nosso conteúdo. Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo. Compartilhe também com seus amigos. E deixe seu nome aqui nos comentários. Para eu saber que você chegou até aqui. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui!